Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia Não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia De quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Eu não tenho mais a cara que eu tinha O espelho, essa cara, não a minha Mas é que quando eu lhe toquei achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Se eu não vou me adaptar 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 Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu parecia Será que eu escutei que ninguém dizia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar 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 Eu não entendo mais a cara que eu tinha No espelho essa cara não é minha Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei que ninguém dizia? Será que eu escutei que ninguém ouvia? Eu não vou me atacar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou Não vou me adaptar Não vou Não vou Não vou